Música Isso é uma frescura da peste dessa mulher de hoje, mano Põe uma de manhã lá na praxe e disse Tem quiabo lá? Eu digo que tem ainda nada Aí ela disse, sabe por aí? Quando for mais tarde eu vou lá buscar um quiabinho Pode estar no feijão, que eu gosto de um quiabinho no feijão Pode ser, Nian Ninguém amanhece com vontade de trabalhar limpar um matinho E olha, Maikinho, tem um matinho lá para limpar Não é só uma porra, agora para comer é como que só molesta Sei, Nian Eu só não entendi porque ela estava olhando para mim dizendo Tem banana Eu gostei de comer banana Não entendi nem aquele negócio que ela estava olhando Banana com quiabo, faz mal, rapaz É só roubar aquelas bananas do rizinho ali Melhor não? Melhor é tirar quiabinho Eu não sei se eu tiro um punhado desse feijão verde para o Wilma Ela pediu quiabo, vai que ela não gosta de feijão verde Aí eu vou estragar meu feijãozinho Agora eu vou dizer, Arthur Eita lá para de quiabo da gota Esperar aquela danada lá fora O negócio não dá uma bexiga na minha garganta viu Hoje amanhece daquele jeito, uma gripe Rapaz, acho que eu vou lá em Maikinho viu Vou pedir umas acerolazinhas a ele Vou fazer um suco para tomar Para ver se melhora a minha imunidade Está ruim demais Vou deixar isso aqui Vou rolar agora Ai meu Deus do céu Os quiabos vão secar e o irmão não chega Bom dia Maikinho Estou assustado Uau Uma onça Eita Bom dia filha da peste Estou assustada Estou não Estou não O que é que tu quer? Maikinho olha só tu O que? O que tem acerola ai ainda Acerola? Hum Tem agora não tem muita não Porque já está no finalzinho da safra Estás entendendo? E é Está caindo do nada já Maikinho eu posso pegar umas ai Estou fazendo um suco Porque hoje amanhece daquele jeito A garganta doendo Tocinho E muito gripada Rapunhinho vai ficar Lá perto do chiquete tem bolsa Obrigada Nada A demora da mulher Mas rapaz Maikinho já está ali esperando ai Hoje ele vai ver Enquanto eu posso fazer uma canoa Aqui uma bolsa Eu pensei que tu não ia vir mais da nada Bom dia Bom dia Bom dia Eita bicha cheirosa da peste É Demorei um pouquinho Maikinho Porque eu passei lá na vila Para pagar umas contas lá Eu pensei que tu não ia vir mais Olha aqui cada bichão Eita Maikinho Estou dizendo a tu que meus negócios É tudo grande Olha Eu gosto desses grandão Aí está ai Isso ai Bom para botar no feijão Para fazer o moito É mesmo muito gostoso viu É E tu não vai oferecer um copo d'água Maikinho Estou com sede Tu quer água? Quero Andei muito Agora vou dizer a tu Vici Tu está parecendo a Pantera A cor de rosa danada Entra para beber água Estou com a gelada Quero Bora Ah meu Deus do céu Vem como é que ele estava no final da safra viu É sabe que se der Se der um copo de suco Ei ei Queria que se tivesse muito Ia fazer logo no Toto Mar Se brincar Não dá nem um suco Não dá nem um copo de suco Eita coisa boa Olha eu gosto demais Quanto tu vem me visitar Tu é doida Vem mais ver dona Mas tu mora muito longe Maikinho Mas você pega o Toyota lá Mas não é ruim passar Toyota tu não sabe Maikinho Hoje eu passei uns três horas esperando Toyota passar Vai também ocupando uma motinha reda em sucato E mandando para tu lá Para quando tu quiser vir me visitar Eita isso vai ser bom Maikinho Oxi Bebe dona Eita parece que está toda suada né E com sede É né É longe demais Mas tu longe da moleque Eu vou fazer Eu vou comprar uma motinha velha para tu Vici Compre mesmo Maikinho Que eu venho hoje Eu venho a semana toda Eita Aí como é que está a sopa lá Está tudo bem Está tudo bem Maikinho Sim agora que nem eu te lixo Sabe O que é pai Agora a banana Só tem a do vizinho aí Aí se tu quiser Pode ir lá ou pular seca Tu fica olhando se vem gente Tá entendendo É assim que a gente vai para aqui Maikinho mas eu quero a tua banana Não é do vizinho não Ah meu pai do céu Olha tem pé de milho aqui Que tem laranja Acerola Tem nem tudo Eu vi mas eu queria uma bananinha Bananinha É estou com vontade também de bananinha Pois Vamos lá roubar Não mas eu quero a sua Maikinho Ah meu pai do céu Eu não entendo Não é do nada Eu não estou dizendo a tua Bora lá roubar maikinho Bora A gente vai lá e a gente rouba Bora Vai ser bem dividido Bora Olha então fica com seus quiapos Visto que eu não quero não Uma tuto besta não Isso aperto Falta para querer ajudar os outros A molecada ruim Tchau 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 Tchau